Música Olá meu público amado do programa Giro da Gastronomia Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, que você esteja se cuidando O Giro também está em quarentena Estamos respeitando este momento em que o mundo está vivendo Então eu quero comunicá-los que o programa Giro da Gastronomia está reprisando Muitos programas que nós fizemos durante esses dez anos que comemoramos de programa Então programas inéditos para aquelas pessoas que não assistiram, enfim Então nós estamos reprisando também E o nosso desejo é que a gente tenha sabedoria nesse momento E que a gente possa refletir o quanto precisamos de Deus na nossa vida Porque sem Ele nada somos e nada fazemos Então eu desejo que Deus esteja aí com você, com a sua família Que nada lhe falte e que você reflita E que tudo isso vai passar Porque o nosso Deus está no comando Eu amo você E eu oro por você Um beijo do programa Giro da Gastronomia A gente volta em breve E eu estarei aí para dar um abraço em vocês, tá? Pode ter certeza disso Um beijo no seu coração e fiquem com Deus Eu estou aqui na cidade de Acrópole Nós iremos entrar para conhecer essa história da cultura aqui da Grécia Porém, é proibido filmar Mas a gente vai tentar fazer algumas imagens E depois a gente passa para vocês Mas será um passeio inesquecível aqui Tudo isso para você no Giro da Grécia Daqui a pouco a gente volta Eu estou aqui com a Lucia, a nossa guia E, Lucia, nós iremos agora entrar em Acrópole Fala um pouco da história da Acrópole É um monumento da Unesco, então Um dos sitios arqueológicos mais importantes hoje em dia da Grécia E do patrimônio mundial A Acrópole, então, é a cidade velha É a cidade mais alta dos grecos antigos Dos atenenses, do povo que vivia aqui E por volta do século VIII Começa a sua utilização como se fosse santuário Dedicado a Deusa Atina Deusa da sabedoria, da inteligência Da luz espiritual É isto, então, que contribuiu a Acrópole na humanidade Até hoje em dia, então A Acrópole é o símbolo da sabedoria, da luz Ok, então nós vamos com a Lucia E depois voltamos com imagens, tá? Direto para o programa Giro da Gastronomia Não sai daí Esta é a Acrópole, é a colina É uma colina seca, uma roça, então E em cima da Acrópole vemos a muralha Que serviu como muralha principal da cidade antiga Mas depois foi a muralha da Fortaleza Porque isto é o papel da Acrópole E de cada Acrópole Porque cada cidade greca antiga tinha uma Acrópole Uma Fortaleza Em cima vemos o Partenão O Partenão que é o templo principal da cidade Dedicado a Deusa Atina E esta muralha que temos aqui Não é do teatro do Heródio Heródio é por causa do Herodes Herodes foi um amigo do imperador mais preferível Entre os grecos durante a época romana, Adriano E eles juntos fizeram uns plans para construir e melhorar a vida aqui na cidade de Atenas Então, este teatro foi utilizado durante a época antiga Ao meu lado, o chefe bonito, impecável, Haris Tudo bem? É um prazer para mim conversar com você, te conhecer E mostrar um pouco do seu trabalho para o Brasil É um prazer para mim conversar com você Ok Há quanto tempo você está na profissão, Haris? Posso queiro ser chefe? Posso queiro ser chefe? Posso queiro ser chefe? E me quero estar 11 anos Eu faço uma população, eu faço uma população, eu tenho trabalho Ele já está 11 anos nessa carreira e trabalhou com muitos grandes chefes da Grécia também, como ele virou um desses também já é Há quanto tempo neste restaurante? Posso queiro ser chefe? Posso queiro ser chefe? Um ano Um ano E gosta de cozinhar? Amo o que faz? Agapazo de carnes Oh, life to cook Olá Life to cook Ok Aqui está a resposta na minha tatuagem Parabéns, fala para ele, parabéns Cigaritíria Obrigado O que você vai preparar para nós hoje? O que está da mazcárena címera? Címera, nós vamos fazer uma paradocia aqui, uma sinta que se chama Saganaki O que nós vamos fazer com um coquinha cassia e vamos fazer com um coquinha cassia É um prato típico grego que se chama Saganaki, que é com camarões e vinho vermelho Ok, por favor, chefe, fique à vontade Espada Ah, ok Sempre com azeite Azeite, ok Bastante, né? Bastante azeite Sempre na área grega tem azeite O que não falta é o azeite, né? É O alho O alho Sempre Para dar um... Só fazer assim, passar Aham Um aroma Que aroma, hein? Ele pega o camarão e... Ticarnes Esse são os camarões Alebre Esse é a farinha Farinha Para poder o molho ficar um pouquinho mais grosso Encorpado Encorpado Ok Pimenta Pimenta, exatamente E você vê o alho está lá ainda É, o alho está ali para dar o aroma, né? Exatamente Ligo a alebre Pouca farinha Bem pouquinho E o chefe Raros preparando esse prato com essa vista Linda, linda, né? Acrópole Olha que lindo Bom, aqui nós fizemos... Tomate, né? Fresco Fresco Tomate fresco Fresco Ok E tomate com um pouco mais... E tomate Ah, esse tomate vai ficar 5 horas no forno Por 5 horas, esse desse lado Eu uso bastante orégano. Eu uso muito orégano. Eu uso muito orégano. Eu uso muito orégano. Eu uso muito orégano. Salsa? Dill. Dill, ok. Dill oil. Ah, é óleo de dill. Óleo de dill, ok. A cor é verde. Muito bom. Muito bom. Piper cayenne. Ah, aquela... Ok, ok. Piper cayenne. 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 Muito bom. Que será? Uzo. Uma bebida típica grega. Ok. Flambando. Que aroma. Red wine. Da uva grega. Xenomavro. E um pouquinho de vinho. Uuuum. Um. Agora podemos colocar. Um molho de azeite, não, esse é o molho de camarão. O que eles fazem? Eles pegam a cabeça e a casca e colocam com água para ferver, para tirar o gosto do camarão e aí ele colocou aí. Molho de tomate. Napoli. Napoli, molho Napoli. Napoli. Vou mexer ainda até dar uma engrossadinha. Mas a tomate tem que ter e o lato das tomate. Ah, ok, ok. Tem o azeite do próprio... Do próprio... Porque o tomate tem que ter muito lato. Por isso, põe com muita massa para muitas horas. Ok. O azeite do tomate, eles ficam cinco horas no forno. Por isso, por isso que é o diferencial. Tomememos um pouco para nos dar a salsa. Esperamos para o molho ficar... Encorparar um pouco. Encorparar um pouco. Paruné, que o verde de salsa. Agora como é? Feta. Feta. Coloca o típico... Queijo, né? Queijo grego, feta. Feta. Que é queijo de cabra. Exatamente. Ele vai montar agora, né? Agora ele monta. Está deixando um pouquinho mais para o queijo dar uma derretinha. Tem que ser sempre por último o orégano, porque senão ela pode ter um gostinho amargo depois. E o dill também. Molho bonito, fala para o raro. E não polio, fênite para polio, eu dou. É, estou bonita. Obrigada, ele falou. Mas se você ver, fica com uma cor bem bonita. Desligou o fogo agora. Agora sim é hora de montar o prato. Pergunta para o raro se ele conhece o Brasil. Norice, brasileiro? Esse país brasileiro? Não, ele nunca foi. Não, ele nunca foi. E agora com o Copa do Mundo, ele está tentando achar um momento para ele poder ir. Futebol, gosto de futebol. Deimar? Né. Né. Sim. Sim. O sim deles é né. Tem que polio, eles ginex. Tem muitas mulheres bonitas. Oh, obrigado. Que prato lindo. Que prato lindo. Lindo, né? Lindo, Raros. 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 Beautiful. Beautiful. E na Grécia eles comem, como eu disse, muito frutos do mar. Então é um prato muito típico aqui. E pergunta para o Raros, esse é um dos pratos que mais saem nesse restaurante? Ele é a porta piada para o Viene Poliê do Pera. É um dos que mais saem. É um dos que mais saem, Raros. É onde é fitras? Fitras, creme de liu. Ah, é raiz de... De não. Raiz de cebola. Cebola. Ah, Raros. Tô, né, fitra. Posso ler que te tir, né, fitra? Sim, sim. Ele vai preparar mais algum outro prato ou não? Sorta, carne, estoura. Ele vai fazer com um outro, só que com o vinho branco. Ok, lindo esse prato. Beautiful. Beautiful, parabéns. Depois a gente experimenta. Ele já pode fazer o outro. Apores na carne estoura. Bora. Corona, abogada, olivinha, não tô carne estoura ou não? Não tô, não tô, não tô, não tô, não tô. Ok. Ah, então, ele vai fazer os camarões fricassê. Que é um pouco mais moderno. Que aqui eles costumam fazer o carneiro, mas ele vai fazer com camarão. Com camarão. Exatamente. Ok. O alho. O alho. Aromatizar. Pra aromatizar. Ok. Cebola. Cebola. Aros, você conhece algum... Aris. Pergunta pra ele se ele conhece alguma música brasileira. Noris, canina, trago de brasileirico. Poxo de pego, puto, tá, né, viagem, modita, né? Pego. Ah, não acredito. É. É. Ai, se eu te pego. Você sabe cantar ou não? Sabe? Sabe ou não? Como é que é? Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. É, como é que é? Delícia. Delícia. Ai, se eu te pego. Conhece, né? Conhece. Muito bem. Conhece muito bem. Agora, aqui, né? Aqui. Ok, vem assim. Aqui. Porque ele quer ir lá na hora de ir lá na hora de ir lá. Aqui, né? Avgo lemon. Lemon sauce. É um molho de limão. Limão. Com a clara do ovo, assim. Ah, ok. Então, ele fez antes porque demora um pouco tempo. Um tempo mais pra fazer. Jumos. Me lemon. Ok. Que toquei, pámei, me crocos avogon. E, ninho, é que é que é aqui, o salto. Deixa nessa textura. Exatamente. Ok. Ele mexe o açúcar de limão com o ovo e faz isso assim. Mexe. Me interprete. A mesma forma, né? Você temperou com sal grosso. Pimenta. Farinha. Exatamente. E agora ele vai dar uma grelhada. Pra ficar bem crocante. Ele coloca os camarões. E nós estamos aqui com o chefe Haris, né? Aqui com essa paisagem linda, nesse restaurante. Aqui, no início de Acrópolis, né? Logo no início. Olha que vista maravilhosa, internauta. Aqui direto da Grécia. É, fala que é um dos lugares mais bonitos. Mais bonitos, né? Pra se ver, porque é o único restaurante que tem com essa visão aqui. É o único restaurante com essa visão, né, Haris? É o meu restaurante com esse restaurante que vemos tão bom. Né, né, né. Tá. Pra ser mais bonitos. É, tá. Ok. Tá pra ver mais fresco. Qual prático mais goste? Qual o piato mais gostou? A produtos de produtos. Eu, porque sou novo, tenho visto que a gente faz mais moderno, mas gostou de fazer algo mais moderno mas sem prestar a gênero. A produtos de produtos é mais moderno do produtos. Ele tem o tomate, o confi, é um pouco diferente, mas a gênero é o que foi sempre. Ele pareceu com a paradação, um pouco mais nos dias, vou dizer. O que ele gosta? Ele gosta de pratos típicos, de todo mundo, ele gosta de todos os tipos. Mas o que ele faz? Ele pega esses pratos típicos e dá uma modernização, sem tirar o sabor de antigo. Por exemplo, como aqui ele teve aquelas tomates que ficaram 5 horas no forno, então é diferente. É bem diferente. Ok. Eu vou colocar o creme. Cebola. Eu vou colocar o grigora. E a moscofilera. E para não queimar a cebola ele já... Já coloca o vinho. Muito bem. Moscofilera é uma uva típica. Uma uva típica aqui da Grécia. Ok, já estou aprendendo. Bate aqui minha intrépite. Ok. Vai ser expert aqui da rua. Expert. Qualquer dia venho preparar um prato brasileiro para você. Minha merata erda na secarina brasileira, no copiato. Gostaria muito, ele gostaria muito. E fazer para você uma, deixa eu ver, feijoada. Feijoada, você conhece qual é? É um típico brasileiro que façolha, que tem facholha, que tem facholha, que tem facholha, que tem facholha. Facholha. Gostaria do feijoada. Ah, vai ser comendo uma feijoada. Vou fazer para você. No Brasil tem muitos ingredientes, muitos pratos ingredientes, então que não é fácil de encontrar em qualquer outro lugar, porque ali se junta tudo. Tudo, 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 tudo. Aham. E depois, isso que eu vou fazer, é um prato. Aqui. O que ele falou? Esse aqui foi também o prato que ele fez. O que ele fez, é um prato que ele fez. Creme de limão. Que é como que é filha de salas, salicórnio. Ah, que é uma folha do mar. Ok. Beautiful, beautiful, beautiful. Parabéns. Parabéns. Ficar e tirar ali. O que ele precisa? O que ele precisa? O que ele precisa? O espinafre. Aqui é o espinafre. Espinafre, ok. Pergunta para os raros. Vejo esses raros, esses vasos com muitos temperos, né? Aqui, alecrim. Vocês, que eles plantam, eles usam. 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 Então, sempre. Fresco daqui, que eles plantam. Eles mesmo plantam, ok. É muito típico na Grécia, em um restaurante vasos, assim, para eles... Vasos, ok. Ele coloca, por último, para não perder as vitaminas, e para não perder a cor verde. Porque, quando perde, tira todas as vitaminas, então... Ok. Pergunta para ele, o que não pode faltar numa cozinha? Na opinião dele, o que não pode faltar numa cozinha? Você, tipo, pode não perder a uma cozinha. O único que pode não perder a uma cozinha. O que não pode, qualquer coisa, o que não pode faltar? O que é essencial para você numa cozinha? O que é necessário para você numa cozinha? O que não pode perder a uma cozinha? É a êmbeza. A êmbeza, então? Não pode faltar o amor, a paixão, que seria a vontade de fazer, e sempre fazer isso. Se não tiver isso, você não sai um prato bom. Está certo, é. Bate aqui, 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 aqui. Na unknown. Ae! Lira mais de las Que cheiro gostoso! Vamos colocar um pouco mais. Vamos colocar um pouco mais. Para ser mais fresco. Vamos colocar um pouco mais fresco. Vamos colocar as garridas. Vamos começar a se sentir. O aroma... Um pouco de bostaná. Mais... Espináfre. Ánitho. Mais um pouquinho de dill. Ok. Como vocês trabalham com ele na cozinha aqui? Quais pessoas trabalham com o suco em cozinha? Às vezes eu trabalho, porque o negócio trabalha toda a maquiagem, desde o prêmio. No sinal, nós estamos em torno de 20 mil pessoas. Como o restaurante trabalha o dia inteiro? Ele tem uns 20 pessoas. 20 pessoas, ok. Oh, beautiful. Pega o outro também. Eu gosto de azeite do dia. Eu gosto de azeite de creme de dia. E as peças são tão frutas e tão frutas e tão frutas e tão frutas. E elas são tão frutas. Que lindo o prato! E a mesma decoração e falou que também, além de ficar bonito o prato, dá um gosto diferente. Que capricho raros! Parabéns! Que Deus te abençoe ricamente, fala pra ele ter muito sucesso. Amei, tá lindo os pratos dele. Eu quero só chamar uma pessoa, o Stautis. Stautis. Eu quero que ele nos indique os vinhos que acompanha este prato. Os vinhos. Wine, wine. Olha, que lindo! E aí, como ele fez também com vinho branco e vinho branco. Seria o ideal, qualquer tipo de uva grega vai muito bem Que seja mais encorpado, exatamente Ok, maravilhoso, parabéns, viu? Muito prazer, que Deus te abençoe ricamente Fala para ele que eu fiquei feliz de estar aqui E convide o brasileiro para vir à Grécia Fala, vem à Grécia Vem à Grécia Vem à Grécia Muito bem, vem à Grécia Experimentar os vinhos E a gastronomia E a gastronomia Muito, grega Ok, é isso aí, espero que você tenha gostado Eu amei tudo isso Vem pra cá, vem pra Grécia Vem experimentar os vinhos gregos e a gastronomia Você vai amar com essa vista maravilhosa Ok? Obrigada Obrigada Saúde, né? Como é que fala? I amas I amas I amas E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.